Oi, meu nome é Mary. E hoje vou recriar o Rei Gaspar no criador de avatar do Boop Kids. Vamos! Vamos abrir o app. Vamos clicar em criar avatar. Que tipo de avatar? Adulto? Certo. Então, o Rei Gaspar. Sim, eu diria que esse é o rosto dele. Certo, então vamos selecionar um cabelo legal para ele. Ficou bom. E agora uma barba. Porque o Rei Gaspar tem uma barba. Tudo bem, agora vamos deixar as bochechas rosadas. E agora, os olhos. Acho que já parece bastante com ele. Agora as sobrancelhas. Sim, legal. Tudo bem, então. Como você deve ter notado, o Boop Kids tem um recurso de rastreamento de rosto. O que é incrível. Ele copia minhas expressões faciais. Olha só. Legal, não? Tá, até onde eu sei. O Rei Gaspar não usa óculos. E agora vamos criar um nariz para ele. Acho que o formato está bom. E agora... A boca. Tudo bem. E a cabeça. Então... Vamos selecionar... Outro tipo de verde. Porque verde é a cor da roupa dele. Certo. Para adicionar o toque final, vamos acrescentar uma coroa porque afinal ele é um rei. Legal. Olha isso. Agora só falta... Dar um nome a ele. Rei Gaspar. E pronto. Ok? Então, como você viu, esse processo foi simples e levou menos de 3 minutos. Você pode criar seu próprio avatar no app Boop Kids. O criador de avatar do Boop Kids está disponível para dispositivos iOS e Android. Obrigada por assistir. Até a próxima. Tchau.